abençoado 2020 agradeço sua presença sua nobre missão foi cumprida com glória a respeito de saúde doença vida e morte siga sua trajetória em paz e na luz divina seja bem-vindo e abençoado ano de 2021 sua chegada vai trazer inúmeros desafios será um ano crucial para nossa evolução para vivenciarmos o amor e a compaixão siga sua viagem 2020 venha nós 2021 agradeço a ambos gratidão meu senhor